Liane, olha se vê a folga do pai, bem tranquilo na rede ó, só balançando, pra lá e pra cá ó, vidão aí, ó, fala alguma coisa pra ela véi, fala alguma coisa pra Liane. Agora a mãe vai falar um pouquinho com o seu Liane, pera um pouquinho, pode falar com a Liane, mãe. Oi minha filha, nós estamos aqui na casa do João, e vocês, está bem? E as crianças, mexeu um? Esqueci o nome, Everton, Everton, tá tudo bem? Liane, nós estamos esperando, liga pra nós e vem aqui nos visitar também tá? Despede rapidinho agora. Fica com Deus. Fica com Deus. E até... E até...